Música Foi aberta hoje em Belo Horizonte a Olimpíada Fica Vivo. A disputa em sete modalidades esportivas reúne jovens de 24 centros de prevenção à criminalidade da capital e da região metropolitana. Durante dez dias, quatro mil jovens entre 12 a 24 anos participam das Olimpíadas do programa Fica Vivo. A abertura nesta tarde reuniu os participantes de bairros de Belo Horizonte e também de cidades da região metropolitana. O projeto tem foco na redução da criminalidade. É um grande desafio, mas que a gente consegue mostrar que acreditando nos jovens, fomentando políticas de cunho positivo, que fomentem a inclusão social, a participação ativa desses jovens, a gente consegue reduzir essas taxas que não são favoráveis. A competição vai até o dia 2 de agosto. Outras informações sobre o programa Fica Vivo você confere no site da Secretaria de Estado de Defesa Social.